E mais uma série dos clássicos amiguinhas Mais uma série dos clássicos dos clássicos Mais uma série Diz quem nunca jogou que eu tire a primeira pedra né amigo Diz quem nunca jogou que eu tire o primeiro rojão Esse é Feren Jurássico Jurássico Meu Deus tá até medo Bora lá pra jogatina Bora lá pra gelatina Bora lá que é nóis É isso É luxo Vamos abrir um jogo dessas Exibição 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 Vamos lá Tudo CPU hein Isso é pra relembrar Nossa O que que tá faltando um jogador ali ó Que que é do Brasil ali É Deve querer resolver ficar abraçado Compactuava com os carros Vai lá Tudo zoado Cascos Cascos Sem passar Já permitiu aqui meu amigo Vamos melhor Sem piso que vai puxar o saco do Brasil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com o nosso amigo do Brasil né A Espanha A Espanha da vida Nossa Isso era Nada fazia Nada mudava o tempo Bora Vamos lá Começar Seis horas A hora do jogo nossa nem lembro mais como que joga essa pegada e começa nem vindo bola e isso que loucura a gente jogava a cidade como de fifa o meu pai o medo é o passe do amigo nossa reclama de fífano isso que era eu vou a nossa e balance e aí e aí e aí eu disse no ano 2023 não lembro como que corre meu amigo isso e aí 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 e isso o senhor e aí 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 o que é bolinho e aí o que é isso? o que é isso? que rebolado suponho que ele corre o que é? o que é isso? vingo meu Deus não sabia o que está acontecendo meu amigo o que é isso? como você muda dessa? chuta com essa bela força que Deus meu Deus Ósss O que é isso? O que ele fez ali? Olha, goleiro. O goleiro, rapaz. Você tá segurando ali. Que julho. Ó. Bom, pegada. Como você pega? Prática. Prática nenhuma. Tá falando como é o goleiro. Tirou. Perigo. Nossa, é que eu tenho. Que irá, que irá, que irá. Que irá, 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 que irá. Não bate. Não vai fazer nada por aí. Cabe, paga. Abra o goleiro. E... Descanteio. Minha zaga. Acabou também. Primeiro tempo. Cabe, paga. Vamos. Nossa. Pegue do goleiro. Que isso? Tempo extra. Eu acho. Tempo, amiga. Pegue do goleiro. Goleiro? Vamos aí, galera. Olha as fotos lá fora. Oh. Pegue do goleiro. Não. Não precisa nem me chutar, meu amigo. Qualquer coisa aqui. O que é? Qualquer qual aqui, meu amigo. Saiu a bola. Que isso? Saiu perto do cara. Saiu perto do cara. Ah, dá pra ser. Forte bomba. Ah. Saiu a bola. Ah, tá. Lembrou, é? Meio é o tempo. Nossa. Escovada. Escovada. Passa, muito. Um chute. Agora, começar. Começou. O triangulé. Vamos lá. Vamos lá. Cabeçada. O que que tá acontecendo com o meu time? É isso aí, meu amigo. Isso. Isso. Que que tá ligado lá? Vai lá, bola. Isso. Que que aconteceu o goleiro? Interceptou. Hum. Tá brava, hein? Tá brava. Vai, goleiro. Aceito. Forte bomba. Perigo. Uuuh. Que isso? O louco. Tem um moleque ali. É um retro. Frente a frente. Tiro. alto. Que isso. Não. O変ere para fazer o milagre. Ah. وبá可. Iro, oe! Só sei, hein. Enfim, já é na vida. Iro! Oe, goleiro! To... Tem um cañimão ali, meu filho. Oh, dehatzijo que é... Não esqueço o botão que chuta, meu amigão. Não esqueço plenamente. Essa picuada de marreca ali, parceiro. Como que anda? Dourado. Nossa, seara. Nossa, seara. Meu Deus, parceiro. Meu Deus, fez o carrinho, hein? Que luto maluco tá pulando lá, parceiro. É, Deus, é, o senhor. Vai lançar a bola, parceiro. Bora, 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 bora que tu faço. Isso é controlar. Não, 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 não. Ih, o outro. Ih, eu errei, botou o que chuta. Não, tá indo, meu filho. Não, amigão. O que que ele fez ali? Saiu a bola. Meu Deus, que jogada. Vão, pegada. Senhora, amado. Senhora, amado. Saiu a bola. Vem. Dunga. Vem, né, mano? Vão, pegada. Vem. O que que o maluco pensou ali? O que que o maluco pensou ali? O que que o maluco pensou ali? O que o maluco pensou ali? Vem. Vem. Vamos, pegada. O que o maluco pensou ali? Vai acabar o clássico. Isso. Os maluco pensou ali, né? O pior, né? Que uma zero só. Vem. Ela passou do goleiro do Brasil Ele o pé Increditável Não, não, não Isso, amigão Não, não, não É o último, é o último É o último No, no, no Goal Brickadira 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 Obrigado.